Com a crise está tudo a aumentar Eu aflito sem saber o que fazer Pois o dinheiro a mim está-me a faltar Ainda para mais com dois filhos para manter Algo então que eu tinha que fazer Pois o negócio fez que eu não perco tempo Fui tirar o curso de pinçaria Pois me disseram que é o negócio do momento A gerente parecia um movimento De cara linda, de cor com um avião Logo me disse que é tudo caseiro Vais ter que andar sempre com a píssara mal Logo me disse que é tudo caseiro Vais ter que andar sempre com a píssara mal E se ela fosse da cozinha para o balcão Eu corria atrás dela sempre com a píssara mal Mas se ela fosse da cozinha para o salão Ai, ai, eu atrás dela sempre com a píssara mal E se ela fosse da cozinha para o salão Eu corria atrás dela sempre com a píssara mal Mas se ela fosse da cozinha para o salão Vai, ai, eu atrás dela sempre com a píssara mal Com a crise está tudo a aumentar Eu aflito sem saber o que fazer Pois o dinheiro a minha está-me a faltar Ainda para mais com dois filhos para manter Algo então eu tinha que fazer Pois o negócio sabeis que eu não perco tempo Fui tirar o curso de pizzeria Pois me disseram que é o negócio do momento A gelinha parecia ao momento De cara linda de cor com o avião Logo disse que é tudo caseiro Vais ter que andar sempre com a píssara mal Logo disse que é tudo caseiro Vais ter que andar sempre com a píssara mal E se ela fosse da cozinha para o balcão Eu corria atrás dela sempre com a píssara mal Mas se ela fosse da cozinha para o salão Lá ia eu atrás dela sempre com a píssara mal E se ela fosse da cozinha para o balcão Eu corria atrás dela sempre com a píssara mal Mas se ela fosse da cozinha para o salão Lá ia eu atrás dela sempre com a píssara mal E se ela fosse da cozinha para o balcão Eu corria atrás dela sempre com a pista na mão Mas se ela fosse da cozinha para o salão Lá ia eu atrás dela sempre com a pista na mão E se ela fosse da cozinha para o balcão Eu corria atrás dela sempre com a pista na mão Mas se ela fosse da cozinha para o salão Lá ia eu atrás dela sempre com a pista na mão